Fala nação rubro-negra Pode tá chegando promessa do futebol argentino no Vitória Jogadores de 21 a 23 até 24 anos Olha, sondando esses jogadores O campeonato argentino Se vai vir, não sei, né galera Seria uma boa, né, tá de brincadeira pro meu lado Tomara que venha Jogadores do Rosário Central Do Argentino Júnior E de outros times lá, né Vamos ver o que acontece aí, né Se o Vitória vai trazer esses jogadores Tem cinco nomes aí do campeonato argentino Vamos ver se o Vitória traz Toda hora é uma notícia, né Jogadores de qualidade, promessa do futebol argentino E que o Vitória tem condição de pagar, né Essas promessas aí Vamos ver o que acontece Galera, se inscreve no canal e deixa o like Rosário Central, Rassi, Lanús Entendeu E outros times Vamos ver o que acontece aí, viu galera Compartilha Que é importante Tá de brincadeira pro meu lado, né Vamos ver se o Vitória traz Mais um argentino ou até dois Pra esse time que tá precisando Fui Tchau 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 Tchau